Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E galera, é o seguinte, hoje eu tô querendo fazer uma trollagem com meu irmão mais novo, entendeu? Eu fiz uma trollagem com ele e vocês gostaram muito, que foi falando que ele é adotado Que inclusive ele não gostou nada disso, quem quiser ver a reação dele, entra aí no canal Que foi um dos últimos vídeos que saiu, foi eu trollando ele, falando isso E hoje eu resolvi fazer outra trollagem com ele É o seguinte, eu comprei essas casquinhas de sorvete Foi baratinho, foi acho que uns 2 reais, 3 reais E eu pensei em fazer uma trollagem com ele em relação a comida Como que vai ser? Eu vou pegar uma casquinha dessa, vou colocar nela Ao invés de colocar sorvete, que inclusive tem sorvete aí em casa Ele vai cair na trollagem, eu vou colocar espuma de barbear Quer ver? Vamos pegar a espuma pra vocês verem o que que eu tô falando Aqui ó, essa é a espuma de barbear E aí eu vou simplesmente pegar aqui a casquinha com a espuma de barbear E vou encher ela desse jeito ó Olha isso galera, meu Deus Ficou igualzinho sorvete, igualzinho ali Inclusive, vamos aproveitar essa casquinha e vamos levar lá pra ver se ele vai acreditar Ou se ele não vai acreditar, se ele vai cair na minha trollagem Então antes de fazer essa trollagem, se você ainda não deixou o like, deixa Porque vocês amam a trollagem que eu faço com meu irmão ou com qualquer outra pessoa E deixa aí no comentário também alguma trollagem que você querem que eu faça com ele Ou com algum amigo meu, ou com alguém da minha família, com minha namorada Que inclusive vocês gostam muito quando eu faço trollagem com ela também Deixa aí nos comentários várias trollagens pra eu fazer E vamos lá ver se ele vai cair nessa trollagem ou se ele não vai cair Inclusive, deixa eu ver como é que é esse aqui É horrível Assim, eu sei que ele não vai comer espuma de barbear, né galera Inclusive, não façam isso em casa Isso aqui não é comestível Não ponham isso na boca Provavelmente ele só vai encostar a língua aqui E vai sentir um gosto ruim E aí já vai lavar a língua Então eu não vou deixar ele comer isso aqui Porque ele nem é comestível E ele não vai chegar a engolir Enfim, vamos trollar ele logo Ele tá lá no quarto Eu vou chamar ele aqui agora Vou falar que eu tô, sei lá, tomando uma casquinha de sorvete Perguntar se ele quer E provavelmente ele vai falar que sim, né Porque quem não gosta de uma casquinha de sorvete E aí a gente vai ver qual vai ser a reação dele Quando ele provar uma casquinha de sorvete falsa de espuma de barbear Antes então, deixa eu só guardar isso aqui Esconder essa espuma de barbear aqui no chão Porque ele não pode ver, né galera Ele tem que achar que realmente isso é um sorvete Parece muito com sorvete, velho Olha isso Olha como é que parece um sorvete Parece aquele sorvete de baunilha, sabe? Nem de creme, é de baunilha mesmo Inclusive tá até derretendo aqui do lado Eu vou colocar um pouquinho mais pra cima E aí eu vou chamar ele E a gente vai ver se ele vai cair na trollagem Então vamos lá Se você ainda não deixou o like, deixa, hein galera Porque vai valer a pena Eu tô muito curioso pra ver qual é a reação dele, ó Vamos então só encher mais um pouquinho aqui em cima Desse jeito Boa, 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 boa Thiago! Chega aqui rapidinho Tá vindo, tá vindo Tudo bom? Pra mim Esse era meu, né? É porque tá derretendo Come logo, tá derretendo Tá derretendo Que isso? Você tá fazendo bagunça Que bagunça que é essa? Que isso? Você não gostou do sorvete? Você não gostou, Thiago? Ai! Você me molhou Não precisa disso, Thiago É gostoso É de menta Não é não? Credo Ô, não acredito que você fez isso comigo Mas o que eu fiz? Sai daqui, nó Credo Que isso, Thiago Mas tá tão gostoso Isso é sorvete Credo De baunilha Você não quer A casquinha aí A casquinha aí Eu comprei, ó Pra fazer um monte de sorvete Você não gostou? Não passei no teste? Não passo Sorvete meu ficou ruim? Que isso, Thiago Mas o sorvete ficou mó bom Ô, tá mó, olha aqui Tá mó gostoso Tá ficando na minha mão aqui Tô brincando Sabe o que que é isso? Chuta Pasta de dente? Sei lá Não Pasta de dente? Sim Espuma, sim Sabão? Nossa Tem gosto muito É isso aqui, ó, Thiago É isso aqui Espuma de babiar Ah, não É espuma de babiar Você comeu espuma de babiar Não comeu, né? Na verdade, você sentiu o gosto É ruim? Ô, mas que isso, velho Eu te dei um sorvetinho Mó bem feito aqui Um negócio mó gostoso Não Você foi lá Simplesmente cuspiu Jogou água em mim É Ô, né, você Dá uma mordida Eu neguei espuma de babiar Eu não gosto de espuma de babiar Eu também não gosto de espuma de babiar E você me deu Eu te dei Porque eu sei que pediu Eu não pedi nada Ai, trolei, Thiago Trolei, entendeu? Você caiu na trollagem Acontece pra o quê? Do escovar a dente Deu certo a trollagem Ele caiu direitinho Ele chegou Não precisou nem de eu oferecer Ele já chegou pedindo Um pouquinho do sorvete Ele já chegou querendo comer E Isso que dá A gente tem que sempre olhar O que a gente vai comer Em vez de sair pegando e comendo Então Fica a dica aí pra vocês Vocês vão sair comendo qualquer coisa Que vocês veem aí Achando que é gostoso Porque às vezes o negócio pode ser RUIDO HORRIDO Né? Tá até escovando a dente Enfim, galera Deixa o like aí Se você curtiu essa trollagem Espero que vocês tenham gostado Foi uma trollagem rápida Que eu fiz aqui com o Thiago Se você quiser ver mais trollagens Como essa Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhum vídeo que eu faço aqui Eu não faço só trollagens Eu faço muito vídeo Muito legal pra vocês Então Se inscreve no canal E Curte esse vídeo aqui Se você gostou Demorou? Mas então é isso O vídeo vai ficando por aqui Essa semana tem muito mais vídeo Pra vocês Vou fazer muito mais trollagem Pra vocês Esse vídeo foi curtinho Foi rapidinho Mas Foi muito legal Então É nóis Um beijo Amo vocês Tchau 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 Tchau